Mas nesta linha de fala do Sr. Silvão Lagos, nós vemos que o Estado, no comandamento dele, executou de forma perfeita todos os engendramentos para a cobra do mundo. Tudo saiu lindo e maravilhoso. E entregou o Estado ao novo governo, ao governo que estamos tendo hoje, um Estado em desenvolvimento, em larga marcha, e um Estado com todos os serviços públicos essenciais entregues às sociedades. É a forma como a sociedade assiste à fala do Sr. Silvão Lagos. Qual discordo, juntamente com uma esmagadora quantidade da sociedade em matrocense, e também dos órgãos de justiça que estão apurando aí, e verificando o crime de formação de quadrilha, crimes contra o erário, toda a ordem participada, ora comandando, ora sem saber também, porque foi dada a permissão para secretários, permissões livres para cometimento daquilo que fora feito. Não é do que desejasse, do que fora feito. E fora feito muitos crimes contra o povo, contra o processo. E esses crimes têm efeito colaterais. Os roubos, furtos, e toda a ordem de crimes que a segurança pública hoje torna-se responsável perante a sociedade, e não é. Não é, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. O senhor faz silêncio. Não, não vou fazer silêncio para o senhor, não, não, não. Só obrigado, não, senhor. Não vim aqui para responder questionamento sobre as obras. Você é ladrão. Você é ladrão. Não, você não só tem resposta. Isso é ladrão. O senhor é ladrão. Sempre essa noite, senhor. Eu sei que o senhor é presidente. Cala a sua boca, ladrão. Cala a sua boca. O senhor está infringindo, nós estamos aqui na CPI, nós estamos numa CPI, o senhor tem todo o direito de se manifestar sim, mas sem excesso, sem excesso, de forma nenhuma, nós estamos aqui para ouvi-lo como testemunha, portanto, está encerrada a sua fala, não existe mais participação de nenhum deputado. Não participa, o senhor respeite esta comissão parlamentar, o senhor respeite esta comissão parlamentar, nós estamos fazendo uma ultima, eu tenho mais uma graça lá para o senhor cortar minha fala, o senhor cortou minha fala, o senhor não pode cortar minha fala. Eu posso, porque quem preside esta CPI sou eu, coronel Taborelli. O senhor não é igual ao senhor, igualzinho ao senhor, não tem diferença nenhuma do senhor, ele é um ladrão, ele é um ladrão e ele cortou minha fala e o senhor foi na conversa dele, o senhor não poderia fazer isso, eu sou seu colega, eu estou do seu lado. Coronel Taborelli, o senhor está fugindo do debate aqui, nós estamos aqui, e eu permiti, não, o senhor saiu da razão, saiu da razão, portanto, está cancelada a sua participação nessa comissão parlamentar. Eu quero, eu quero que seja preservado o direito, coronel, de a gente fazer o nosso trabalho nessa comissão. O senhor teve a oportunidade, inclusive, de participar. O senhor teceu o meu direito como deputado de falar com a sociedade. O senhor teve a oportunidade de participar dessa CPI e, no entanto, não o fez. Parabéns para o senhor, deputado. Não o fez. Porque só servia para o senhor a presidência naquela oportunidade. O senhor faz certinho quando protege aquele criminoso de deixar o deputado falar. Aqui não existe proteção a ninguém, deputado. Não, está cancelada a sua participação. Porque o senhor, sem o direito de um deputado, o colega é seu Só por conta da sua situação O senhor desrespeitou esta casa fazendo isso Bem-vindo Boa viagem Desculpa aos presentes A TV Assembleia, ao público Boa viagem, eu não desrespeito ao senhor falar comigo desse jeito E muito menos Então boa viagem, você não pode falar assim com o mesmo Calma, calma O senhor, de alguma coisa, eu não sei, eu não sei